Hoje eu quero compartilhar com você um ritual muito antigo e que é realizado para pedir principalmente que o universo nos ajude nas causas econômicas e materiais. O principal objetivo desse ritual é atrair dinheiro. Não é um ritual para te fazer rico, porém ao fazer esse ritual você vai conseguir movimentar a energia do dinheiro em tua vida e consequentemente ver melhorias em suas finanças. Antes de começar eu convido você a se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, comentar e compartilhar esse vídeo com outras pessoas que você possa ajudar. Bom, vamos lá então. Esse ritual pode ser realizado a qualquer dia da semana e a qualquer hora e não há uma fase lunar específica. Para esse ritual nós vamos precisar dos seguintes materiais. Vamos precisar de uma vela verde, assim como as que vocês estão vendo. Vamos precisar de dois pedaços de canela, certo? Vamos precisar também de um prato ou pires redondo, assim como as que vocês estão vendo, tá? Para que nós possamos aqui utilizar no nosso ritual. Não utilizamos recipientes de plástico, tá? Não utilizamos pratos ou pires de plástico. Utilize ou de cerâmica, ou barro, ou vidro, tá bom? E o importante é que ele seja redondo para que a energia do dinheiro possa fluir sem dificuldades, tá bom? E também vamos precisar de quatro moedas, tá? Quatro moedas de qualquer valor, certo? Eu tenho essas moedas aqui, mas você pode estar utilizando qualquer valor. É importante que essas moedas estejam em circulação no seu país, tá? Você pode usar moedas de 25, 50 centavos, 1 real, ou qualquer valor misturado. Não precisa ser as mesmas, os mesmos valores, não. O que o importante não é o valor, mas sim a energia do dinheiro que está presente aqui, representado por essas moedas, tá bom? Então, vamos precisar de quatro moedas. Vamos precisar também de uma poção de arroz, para que nós possamos fazer uma espécie de cama de arroz sobre o prato, tá? O arroz, ele é muito utilizado para rituais de prosperidade, de abundância, de fartura, tá bom? Então, nós vamos estar utilizando também uma poção de arroz. Bom, o primeiro passo para iniciar esse ritual é acender a vela verde, tá? Você vai acender essa vela, vai mentalizar aquilo que você deseja, o seu propósito, tá? E a vela verde, ela é utilizada para atrair a riqueza, a sorte e a prosperidade. E, consequentemente, o dinheiro que você está precisando nesse momento. Ao acender a vela, nós vamos pegar aqui, então, esse prato, tá? E nós vamos colocar o arroz, uma poção de arroz aqui, sobre o prato. Dessa forma. Muito bem. Ao colocar o arroz sobre o prato, você vai com suas mãos, propriamente mesmo com sua mão, você vai arrumar aqui direitinho o arroz. E ao fazer isso, pense no dinheiro que você necessita nesse momento, tá? Mentalize o que você deseja realizar ou melhorar financeiramente. Você vai arrumar aqui direitinho, para que fique bem espalhado, tá bom? Dessa forma. Quanto mais você toca e mentaliza, mais você vai carregando esse ritual com a sua energia e com o seu desejo. Agora, nós vamos pegar a canela e nós vamos colocar em forma de cruz sobre o arroz. Vamos lá. Colocamos aqui. Canela. Muito bem. Dessa forma aqui que vai ficar, tá certo? Vamos pegar agora as quatro moedas e nós vamos colocar uma moeda em cada ponta. Em cima, embaixo, do lado e do outro lado. Muito bem. Dessa forma. Ao fazer isso, nós estaremos atraindo o dinheiro de qualquer forma e por qualquer lado. Você vai agora colocar suas duas mãos ao redor do prato e você vai repetir as seguintes palavras. Essas palavras eu vou estar colocando aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado aqui do vídeo, tá certo? Vamos lá. Com muita fé, força e pensamento positivo, nós vamos repetir. Que esse arroz atraia toda prosperidade e abundância em minha vida. Essa cruz de canela me ajudará a trazer o dinheiro que preciso de onde ele estiver, seja no leste, oeste, norte ou sul. E eu me esforçarei para que o universo me dê toda a prosperidade, abundância e riqueza que eu mereço. Que assim seja. Pronto. Agora o nosso ritual já está ativado. Você vai deixar aqui próximo a vela e vai deixar que a vela se consuma por completo. E quando essa vela se consumir por completo, você vai pegar esse prato e você vai guardar em um lugar seguro, onde nada nem ninguém possa ver ou tocar. E você vai deixar lá por sete dias. Se você tem uma loja ou um negócio, você pode deixar esse prato lá, pois esse ritual vai te ajudar a atrair mais clientes, mais vendas e mais dinheiro para o seu negócio. Ao finalizar os sete dias, você pode tirar as moedas e colocá-las para circular. Como? Comprando algo para você, ou se você preferir, pode doar para alguém que necessite. O arroz e a canela, você pode colocar em terra ou próximo a plantas e até mesmo num jardim, para que essa energia possa voltar para a natureza. E o prato você pode lavar e voltar a utilizar normalmente. Lembre-se que esse dinheiro, ele chegará até você por várias maneiras e muitas vezes de forma inesperada. Faça com fé, que eu tenho certeza que você terá bons resultados logo, logo. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, comenta, compartilhe e principalmente se inscreve aqui no canal, para você estar recebendo diariamente os nossos vídeos, que vão te ajudar de alguma forma. Gratidão e a gente se vê num próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.